Muito querido, as presidias e o topa! E as pessoas mais inteligentemente burras da terra! Estrelando ele, voltaram! Sempre falou que ele é! É a naipa! Hoje é um atirador de eletro! Cê de naipa, ó! Tô pronto! Vou tirar! Olhei pra frente! Olha a mira do balanço! Chupa! Que cacetada! Segura um rifle! A doel, né? Acho que doel! Bota um rifle na frente da puta! A sorte não gasta de brincadeiras! Quer brincar? Quer brincar que o pula-pula? Olha que jumento vai fazer! Quer pular uma escada, que o pula-pula do gugu! Pula e tampa! Que cartaz! Batei a cabecinha! Com os braços, tô chateado! Aí fiquei chateado que quebrou o dedo! Que legal! Quer proteção? Desenvolva sua própria brindada! Ela protege tuta! Protege tuta! Vamos ver se protege tudo? Preparou, pulou. Protege tudo, só não protege a faça. Afinal, a faça não tem importância, né? Ó a cara do débil mental. Entenda por que caralho? Este é o meu preferido. Cara demais, velho. É cumpro, velho. Ô, velho, detes-me-te-á-cá-cá. Seja de nape do malega. Se preparou? Olha aí. Pala, pá. Olha a respiradinha. Faz de novo pra nós ver. Está preparado. Rolou? Você acha que ele vai detendo? Detendo o Kugifu Black? Jamé? Ó, fã. Fã do Piel, que é o sota do carro. Desmaiado ele vai lutar. Tá do peito congestionada? Que nariz topida? Existe um novo método. Método? Ah, eu sou maluco. Deteste que eu gestiono o método de pé. Tira todo o carro, tá? Vê que é simples aqui. Ó o barulho, ó. Ó, pá. Vê que congestionou. Dá uma respirada pra ver. Ah, de novo. Ah, o pezinho balançando. Difficulado pra acender a churrasqueira? Olha o passeio gordinho desenvolveu a nova churrasqueira dos mametas. Churrasqueira, finalmente. Ai, que sol! Olha o gordo, porra. Na parede, cai explosão do clé. Devolveu espaço, maluco. Corre, gordinho. Corre, vai pegar fogo na casa, malandro. Quer dar um passeio cagata? Leva pra dar um rolê onde? Cadê o secreto da mão? Olha que susto, que susto. Levou pro... A patata! Que par... Matou, malandro! Quem na terra quer levar a mina pra dar um pular rampa na garupa da bike? Tem que ser um animal tem ralado pra tudo lado, filha da puta! Conheça? Uma família de merda? E diga oi, pelo feliz arte do dia! É nóis, é o seguinte. Essa família deu um presente, então, por vovô! Que que é? Um pulo de baguete apa! De baguete apa! Mas o vovô gostou? Adorou! Olha a cara da alegria! Tá todo mundo feliz que o vovô vai pular de baguete apa! Olha a cara do velho! Vou pular, vou pular, vou pular! Não, não, não! O vovô não quero pular! Ai, eu não acredito! Ai, eu tô me cagando! Tô me cagando! Tô me cagando aqui! Tô me cagando! Tô me cagando! Olha a família! Gente, eu tô me cagando aqui, meu amor! Dá um look nas testes do velho! O velho tá todo cagado! Tá pingando bosta no chão! Eu não acredito! Minha família vem dentro, meu amigo! Olha a família! Ninguém tá rindo, meu irmão! Olha o bigode! As crianças tão rachando o bico de velho! Olha o alemãozinho! Vamos apagar a colocada! Olha a cara do velho, mano! Odeio da família! Ai, eu tenho que levantar e tirar uma foto! Foto do quê? Da bosta caída no chão! Família de merda do caralho! Eita, canta! Depois do vovô cagone-se, eu me retiro do local do recinto pra melhorar o Super 7! Até a próxima, pessoal! E... E viva o YouTube! Mamma, viva! Ha, 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 ha!